A Comissão Parlamentar de Inquérito, que investigou a interrupção da gravidez de uma menina de 11 anos da cidade de Tijucas, que teria sido vítima de estupro, encerrou os trabalhos com a aprovação do relatório final, que agora será protocolado na mesa diretora. A relatora da CPI foi a deputada Ana Campagnolo e a presidência do colegiado foi exercida pelo deputado Ismael dos Santos. Os parlamentares, membros da CPI, concluíram que houve possíveis irregularidades no processo que apurou e deu encaminhamento ao caso. Esperamos que agora a mesa diretora faça o acolhimento e os devidos encaminhamentos. A comissão tem essa titularidade, essa legitimidade, essa palavra exata, para fazer o encaminhamento sem passar pelo plenário. Cabe agora à mesa diretora fazer os encaminhamentos aprovados pela comissão. A CPI do aborto foi aberta em outubro. Nesses dois meses de atividades, foram apuradas informações e feita a coleta de depoimentos que ocorreram em sigilo, para preservar a identidade dos menores de 18 anos envolvidos no caso. Também fizeram parte da CPI os deputados Gessé Lopes, Felipe Estevam, Sérgio Mota, Fabiano Daluz e Jair Mioto. A comissão se manifestou pelo envio do relatório final e de toda a documentação reunida, durante as investigações, às autoridades competentes para a instauração de processos administrativos e judiciais e demais investigações. Vamos encaminhar todos os nossos requerimentos, os nossos apontamentos ao Ministério Público de Santa Catarina, ao AB, ao Tribunal de Justiça, ao Ministério Público Federal e à Defensoria Pública, para que analisem o processo na sua integridade e tomem as providências cabíveis. Legenda Adriana Zanotto